Fui brincar ali com uma tábua lá do meu quarto Ó, ó o que que deu, ó Cortei o pé Nunca vi Só que doendo não tá não No apartamento Número 1 Ficou faltando máquina Mas azar Don, 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 don Ah, esqueci de ativar o flash Mas azar também Max, limpeza, não quer conversa Tá bravo comigo, eu briguei com ela Ficou de mal comigo E o pior é que ela é brava No apartamento Número 2, vai tocar Uma música Oh, oh Oh, oh Você tá lá Achou a lavagem de lava muito bem G, G, G G, 10 quilos Obrigado, LT12 De nada, você tá maluco Puxando Sim, a suspensão Nossa, que louca Essa câmera, ela fica meio enroscada Muitas vezes, galera Porque ela tá ruim Toda arranhada Oh, 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 oh Chega Cês vão ver Cês vão ver E tu, e tu, e tu que faz assim To, 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 o dia inteiro Não me interessa WD11J64AX11 Ela tem agitador por quê? Porque ela não tem cesto Ela não tem cesto Aí eu pus o agitador nela Só pra Negócio É que o Washington Diamond está falando Que nunca viu Também é ela Lava e cega com agitador Mas na coleção dele também tem Máquina com agitador No apartamento 5 Eu não posso ligar Por quê? Eu sou, como é que fala? Eu sou 127 watts Aqui é 220 watts Se eu ligar na tomada eu explodo Eu vou explodir Cara, jogar uma luz aí Melhorou bastante Só que aí eu vou ter que fechar Um olho meu Tá bom E na camisa, será que dá? Não dá Que música é essa? É o pai do Matheus tocando Tom, 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 tom Eu sou a Let 13 Eu sou a Let 16 Você é a Let 13 Eu sou a Let 16 Tô brincando, eu também Fecha os olhos, gente Vocês não vão acreditar Quem tá Quem chegou de viagem Aqui na minha coleção Tant Les 14 Ah, e o Washington Diamond Tu esqueceu Da Les 14 Eu tenho E você não tem E aqui também tem uma CWH 17 Vamos olhar ali na BWK 12 Vamos olhar Vamos olhar na BWK 12 Que ela tá fazendo 360 graus Não presta Eu prefiro pesar do jeans Mas isso não é jeans Então Fazer o que? Sanata Ali tá as outras Ali perto do banheiro Tá um cheiro estranho Ali perto do banheiro 2 Tá um cheiro estranho, gente Bom, no apartamento número 6 Ó 4 5 6 7 No apartamento 6 Ó Uh 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 Quando, 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 quando Você parece a... A CWL 16 Melhora a BWK 12 Chega! Tu tá irritada mesmo, hein? Hein, Les 12 Eu tô irritada porque vocês me irritaram hoje cedo Verdade, gente, não gravou vídeo Ó, ó, ó E tu que tá com esse agitador bosta? Ah, esse daqui é um multifuncional Bem melhor que o seu Fingi que acredito no seu É E eu que lavo 17,5 kg Você lava 12 É Eu também lavo 12 Eu... E eu que lavo 1 kg menos que vocês E eu que lavo 13 Eu já... Eu já sou da altura da... Da... Cosa Na verdade eu sou de 18 kg Força 1 kg a mais que eu Eu sou 14 15 Eu sou 9 Eu sou 8 Eu sou 17 Eu sou 21 Você lava mais quilos Você é 21 Tu mim Tu mim Tu mim Tu mim Tu mim Eu vou ver se eu consigo mecânica de uma LPR 13 Pra essa LPR 11 Tá... Tá matando minha cabeça Opa Esqueci de pôr ele aí 17 Aqui no seu canto É... LPR 14 Deu um peido aqui Do 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 Ligar aqui a... A BWJ09 Oh, 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 oh Parece bem com a... Ah, a LPR 14 caiu Tá bem, né? Tô Essa daqui parece bem com a BWK 14 do... Washington Diamond Do ano, do ano, do ano, do ano Você tá perdendo correia Vai estragar sua mecânica Eu já tô de mecânica estragada O que é isso? Meu pesado jeans Ua, 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 ua Que doido E aquela máquina, ela do Austin Diamond Que é cheia de paz E tem o estado azul Cara, aquilo ali não limpa nada Ha, ha, ha Aquilo ali... Aquilo ali... Nossa, aquela estação ali Nossa, é pior do que carrapato Faz espuma pra cachorro Já até imagino Eu prefiro o meu pesado jeans Da gestação normal Que é assim Ua, 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 ua O turbo do dia a dia no nível médio Tum, 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 tum Alguém já viu LPR 8 que faz tum, tum? Eu não Ai Pelo jeito o BWL11 tá com dor de barriga Bom, vamos ali no apartamento 8 BWK12 já iniciou a drenagem Lá fora Tem que sentar no chão free mesmo Ua, 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 ua Eu te fiz uma pergunta Não é, esse aí é meu processo de agitação Cara, o pessoal tá falando que Que eu Que o Matheus Lavaduras e o Ventilador me roubou Não, é, é que se você fosse do mesmo pote Que a laje 10 do Washington Diamond Aí sim ele ia falar que roubou Mas no robô seu pote é diferente Seu cesto é diferente Verdade Eu não sei se eu tenho versão Mas eu acho que eu sou da versão antiga Deve ser mesmo Preparar escudos 5, 4, 3, 2, 1 Fui 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 1, 2, 1 5, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10